Muito bom dia! Muito bom dia! É o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, correto? Isso, correto! Que é difícil de falar, né? É, mas se acostuma. Deixa eu aproveitar aqui, gente, iniciar o programa e mandar um beijo grande para o Gilton Santa Cruz, ok? Gilton, obrigada aí por estar assistindo a gente. Professora, primeiro, para as pessoas entenderem, né? Resumindo, o que é a Conscienciologia? Bom, bom dia para todos. A Conscienciologia, ela é uma neociência e ela estuda a consciência de um modo integral, ou seja, eu, você, o que o pessoal às vezes chama de espírito, mas o que tem além desse corpo físico. Então, ela estuda a consciência de todas as maneiras, com todas as suas manifestações, as suas vivências. E para isso, a gente utiliza o quê? Um novo modelo, um novo paradigma. Porque, na verdade, a primeira ciência foi a Projeciologia, que é o estudo da projeção fora do corpo. Sim, a gente vai falar sobre isso também, que eu acho bem interessante. Então, essa foi a primeira ciência. Teve aí o tratado Projeciologia, que o professor Valdo escreveu em 1986. Só que aí, ele começou a estudar os fenômenos. O professor Valdo Vieira, que, na verdade, fazia parte do, quer dizer, ele era do espiritismo. Ele participou uma época do espiritismo e aí ele fez uma maxidissidência, mudando realmente para um paradigma mais científico. Inclusive, ele conheceu muito o Chico Xavier, né? Ele conheceu, escreveram livros juntos, né? Ele teve todo um trabalho muito sério lá, com o pessoal do espiritismo. Bacana. Porém, ele deu continuidade aos estudos, abrangendo e aprofundando, ampliando realmente a visão do que ele já estudava, das vivências que ele já tinha. Tem uma coisa interessante que eu achei na Conscienciologia, que é, assim, não ter aquela questão fanática de que eu sei exatamente isso e o outro que sabe aquilo não está sabendo nada, quer dizer, vocês questionam. Eu acho isso, isso é inteligência, né? Na minha visão, acho que o questionamento é muito importante. Em tudo na vida. Vou até, né, pedir uma, dar um alerta aqui pro pessoal, que a gente trabalha com o princípio da descrença. Então, não acredite em nada, nem mesmo no que nós duas estamos conversando aqui. Tenham as suas experiências, tenham as suas vivências, façam as suas pesquisas. Realmente, a gente trabalha em cima desse princípio, de que cada um tem, sim, os seus traços forças, tem as suas qualidades, assim como tem as coisas que precisam ser superadas. É bacana isso, eu ia perguntar pra você, né, na psicanálise a gente usa muito do autoconhecimento pra que a pessoa possa interagir de uma forma saudável na vida, né? Isso. E como é que a Conscienciologia, o que ela pode me trazer de benefícios, por exemplo, pra eu ter uma vida mais saudável, pra eu conseguir uma melhor comunicação com as pessoas? Então, como eu tava te falando, aí eu precisava até dar uma ampliadinha no paradigma, que a vivência do paradigma já nos traz muitos benefícios pelas premissas que ele apresenta. Então, a gente trabalhando com um novo paradigma, diferente do paradigma religioso, do científico convencional que limita a visão de estudo, limita a manifestação da consciência. Então, quando a gente começa a vivenciar coisas, e aí não entende sobre isso, e vai estudar por um desses paradigmas, você continua limitado, e às vezes é onde você é taxado como louco, ou é taxado como esquizofrênico, e às vezes é uma manifestação que as pessoas ainda não conhecem. Quando a gente amplifica, trabalhando em cima de um paradigma, que a gente chama de paradigma consciencial, a visão amplia. Então, a gente trabalha em cima de quê? De que a consciência, ela tem várias vidas, por exemplo, a multiesistencialidade. Só isso já nos proporciona entender um monte de fatores que vão acontecendo com a gente. Olha, você falando assim, em termos de psicanálise, se aproxima mais do Jung, né? Essa questão da consciência mais coletiva, de algo que eu trago ali de muito tempo atrás. É, porque Freud parece que começa assim, na hora que você nasce, é que já começam as vivências. Exatamente, o Jung já abrange mais um todo aí, né? Só que no paradigma consciencial abrange mais ainda, de que a pessoa realmente teve vivências e terá novas vidas. Há a questão da multidimensionalidade, então, a vivência de que a gente não tem só essa dimensão física, de que existem outras dimensões. Só aí você já começa como benefício perder o medo da morte. Ok. Que é super importante, né? Que é super importante, diz que é a mãe dos medos, né? O pai dos medos. Sim. Então, quer dizer, a perda do medo da morte, paradoxalmente, também, ele acaba fazendo com que a pessoa cuide mais dessa vida intrafísica. Ok. Então, ela entende o processo da importância desse corpo que ela tem hoje, da vida que ela tem hoje, e ela aproveita. E, justamente, por perder o medo da morte, saber que tem continuidade depois. Aham. Como é que vocês veem essa questão da morte, quer dizer, que é um corpo físico, né? Isso. O que que acontece com a gente? Essa visão um pouco do espiritismo também, por exemplo, eu posso me comunicar com alguém que já morreu? Há essa possibilidade? Há essa possibilidade, sim. E sem misticismo. Tá. Então, é isso que a gente trabalha muito, tirar o misticismo, tirar que você realmente sempre precisa de um ser superior pra fazer alguma coisa. Uhum. A gente trabalha com a questão da escala evolutiva, de consciências que tem mais sabedoria ou menos sabedoria, que está mais evoluído ou menos evoluído, mas a gente não coloca a responsabilidade na mão de outras pessoas. Ok. E aí, quando a gente quer se comunicar com alguém que já morreu, aí tem várias formas. E às vezes a gente faz isso e nem está sabendo, por meio, por exemplo, de uma projeção. Uhum. Aí traz a informação como se fosse um sonho. E na verdade você viveu aquilo com aquela pessoa. Aliás, Andréia, o sonhos premonitórios, né? Quer dizer, o que que seriam esses sonhos? Porque realmente muita gente tem, né? Tem, muita gente tem. Você escuta, olha, semana que vem, sonhei que tal, vai acontecer alguma coisa com tal pessoa, né? Como é que vocês veem isso? Isso é estudado pela projeciologia, que é um dos fenômenos, né? Então a gente chama isso de pré-cognição. É o saber antes. A hipótese que a gente trabalha é que, na verdade, isso é como se fosse uma leitura. De coisas que, assim, elas já estão seguindo por um determinado caminho e você faz a leitura daquela informação. E você tem a informação antecipada. Ok. Então, por exemplo, a gente dá muito esse exemplo em cursos. Tem um túnel e aí tá vindo um carro desse lado e vindo um outro carro desse lado só com uma pista. Nenhum dos dois tá sabendo o que vai acontecer. Porém, quem tá com a visão de cima consegue saber que eles vão bater em determinado momento. Então é mais ou menos isso. É como se você saísse um pouco de si e fizesse a leitura do que realmente vai acontecer. Às vezes isso pode mudar, porque se você souber com um pouco de antecedência, tem fatos que você consegue modificar. E às vezes ele já tá tão tudo encaminhado praquilo que vai... o resultado é aquele. Ok. E essa questão, que eu acredito muito nessa questão de energia, por exemplo, entre as pessoas que estão vivas mesmo, né? É, passar alguma coisa pra você, sentir que você tá mal, de repente, precisar falar pra... né? É. Isso eu acho que é uma coisa que realmente a gente sente, né? Às vezes você liga pra alguém, você tem uma sensação que aconteceu alguma coisa, né? E sabe, Tati, isso é mais comum do que se imagina. Todo mundo, por mais a gente chama de casca grossa, por mais que ele diga que não sente nada, mas em algum momento ele tem essa vivência de energia. E é até uma premissa dentro do paradigma, que é a bioenergética. Então a gente trabalha, a gente estuda sobre isso. Nós temos um corpo energético, do qual o que a gente busca é o domínio dele. É trabalhar com essas energias, desbloquear chakras, interagir melhor com as pessoas. Aí vem um outro benefício muito sério da Conscienciologia, que é você realmente, às vezes até cura de mini doenças, só realmente com a movimentação da energia. Você já tem mais lucidez, você consegue agir com maior discernimento, você consegue selecionar locais. Olha que interessante como as coisas coincidem. Você falando isso na psicanálise, você me lembrou de Reich agora, né? Que ele trabalhava com pontos realmente pra que a pessoa tivesse uma catarse. Quer dizer, ele vê a questão da cura, não muito pela fala, mas por essa questão energética de pontos, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem vivências, às vezes tem sentimentos, e ela vai guardando aquilo. E aquilo vai cronificando mesmo. Com certeza. E bloqueando. Aí a gente pensa que isso vai gerar uma doença no corpo físico dela, de alguma maneira. A diferença que às vezes tem de outras linhas de conhecimento que trabalham com a bioenergia, é que nós estudamos técnicas pra que a própria pessoa faça isso. Então ela não vai precisar ficar indo receber passe, ela não vai... Ela mesmo vai conseguir movimentar essas energias, e é a partir dela, ela começa a conseguir ajudar outras pessoas com isso. Isso porque ela tem também um maior autoconhecimento no momento em que ela trabalha isso. É, que é um outro ponto do paradigma, que é a auto-pesquisa, que pra nós é muito sério. Então a auto-pesquisa, ela vai justamente... é o oposto da ciência convencional. Tem até a psicologia, às vezes, que trata isso, mas ela vai de encontro que a pessoa, ela é o próprio laboratório, ela é o próprio pesquisador e ela é o próprio objeto de pesquisa. Então toda pesquisa que ela faz, ela vai aprofundar, porque é com ela mesma, ela vai saber exatamente o ponto que ela precisa melhorar. Então a gente cria técnicas pra isso, com isso a gente descobre quais são as nossas qualidades. O momento real que a gente tá. E esse momento real faz o quê? Que a gente consiga ir pra frente. Sem muita ideia, assim, maravilhada de que, às vezes, outras... algumas religiões têm, de que você muda de um dia pro outro. E sem aquela ideia de que você é um nada. Entendeu? Então você consegue realmente saber aonde você tá e saber qual é o próximo passo pra ser trabalhado. Então, desde criança, alguém te fala que você tem um defeito. Ah, esse menino é teimoso, 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 teimoso. E ninguém nunca dá muita atenção. E, às vezes, isso leva a um traço dele que tá prejudicando toda a vida dele. E aí, com a auto-pesquisa, a pessoa se conhece e começa a trabalhar em cima disso. Junto com a domínio energético, junto com a projeção consciente, entendendo o processo de outras vidas. E, bacana, quer dizer, não é só eu acreditar em algumas coisas e ir a um culto e... Não, não. Quer dizer, é eu trabalhar isso em mim e conseguir, né, melhorar a minha vida e de outras pessoas também. Exatamente. E eu vou te falar, isso não é fácil. Com certeza não. Então, não adianta a gente trazer a ilusão de, ah, eu vou começar aí nos cursos, vou começar a participar e... Nossa, vou ser a melhor pessoa. Vai melhorar. O benefício é que você vai trabalhar, você vai buscar ser uma pessoa melhor. Vai buscar ajudar realmente outras pessoas. Porém, com muito esforço, com muita dedicação, com muito estudo. Aprendendo justamente isso que você tá falando, a questionar. A não aceitar as coisas, né? O questionamento é essencial, né? Sabe aquele que sabe que não sabe nada, né? Não é? Com certeza. E aí, com a cosmoética. Assim, é uma das bases que a gente tem também no paradigma. Cosmoética. Cosmoética. Tá. É, o que que vem a ser a cosmoética? A ética a gente já conhece. E tem ética de tudo quanto é jeito. Tem ética de profissões, tem ética de cultura, que às vezes pra outra cultura é totalmente antiética. Exatamente. Então, quer dizer, aqui no Brasil a gente age de um jeito que, por exemplo, lá no Japão seria um absurdo. Então, as culturas têm éticas entre elas e que movem, tipo assim, moldam comportamentos. A gente tenta trabalhar acima disso, com uma cosmoética, que seria a ética visando as consciências de um modo geral. Vendo elas como consciências, não ela como um japonês, ou como um chinês, como um americano. Ai, gente, totem e tabu de pródida, viu? Tô adorando, assim. Como branco, negro, mulato, amarelo, nada disso. É acima de tudo isso, como uma consciência que está em evolução. E Andréia, me diz uma coisa, as pessoas têm muita curiosidade, né? Como é que é essa, eu sair do corpo e ver o meu corpo, né? Eu penso nisso, me dá uma aflição. Pois é, tem que ter experiência, né? Vocês fazem, quer dizer, eu posso ir com vocês treinar isso. É, a gente tem técnicas, no Projeciologia, que é o tratado, o primeiro tratado da Conscienciologia, ele apresenta diversas técnicas pra você ir treinando, realmente, pra sair com lucidez. Você já teve esse tratado? Já, já tive. Poucas, mas já tive. Porque, assim, o que a gente trabalha? A projeção, todo mundo tem, independente da crença dela. Pra nós, a gente estuda que é um fenômeno fisiológico. Ok. Então, todo mundo sai do corpo, tipo assim, abastece de energia, só que a gente faz o quê? A gente aproveita esse tempo. Ok. Pra trabalhar, pra estudar, pra assistir outras pessoas, pra se conhecer melhor. Então, fora do corpo, a gente tem muito autoconhecimento. E quanto tempo eu posso ficar fora do meu corpo? O tempo que você estiver dormindo. Ah, sempre dormindo, tá? É, o que que acontece? Você deixa o seu corpo descansando e sai. Nesse período, ele se recupera. Ok. Ou, às vezes, só espera você voltar, se você estiver aplicando alguma técnica. A grande questão, trabalhando todas essas outras premissas do paradigma, como o domínio energético, o autoconhecimento, é que cada vez mais você vai sair do seu corpo com lucidez. E aí você vai saber que você tá saindo, você vai saber que está projetado, e vai lembrar quando volta. Porque, às vezes, a gente sai e não lembra. O que que você acha que me traz de maior benefício ter essa experiência? Olha, mais segurança? Mais segurança. Como a gente já tinha falado, perdo do medo da morte. Então, quando você sai do corpo, você olha o seu corpo. Às vezes, muitas pessoas acham que morreu nesse momento, que dessomou. A gente, é, dessomou é descarte do soma, né? Eu fiquei imaginando, eu acho que eu acharia. É, então, a maioria acha isso e chegam até nós pra parar com isso. Ok, tá. Porque ficam com medo. E aí a gente fala, não, você vai continuar com isso, né? Não vai parar. Pelo contrário, vai aproveitar essa facilidade que tem pra sair do corpo pra estudar. Então, você perde o medo da morte, porque você viu seu corpo, viu que fez coisas, agiu, encontrou com pessoas, e voltou pro corpo e acordou. Gente, que interessante. Quer dizer, muito legal. Eu vou fazer um intervalinho e a gente já volta. Eu vou fazer um intervalinho e a gente já volta. Eu vou fazer um intervalinho e a gente já volta. Eu vou fazer um intervalinho e a gente já volta. Eu vou fazer um intervalinho e a gente já volta. Eu vou fazer um intervalinho e a gente já volta. Eu vou fazer um intervalinho e a gente já volta. Obrigado.